Pessoal, tudo bem? Vocês, Bugsim, Filipex na área, né? Vamos continuar a fazer a parte 2 do... Construindo aqui o parquinho, né? Como moradia. Moradia. Pra depois, claro, né? No vídeo passado vocês viram aqui mais ou menos eu criando, né? Como ficou aqui, ó. Pra quem não viu, aqui sim que você tá ficando. Vamos olhar por fora aqui. É difícil. Não é faciosinho não, tá? Pra quem acha que é fácil, não é não. É mais difícil do que qualquer um imagina. Estranho, parece que eu não tô comendo aqui, ó. Tá. Vamos arrumar aqui, né? Fazer o segundo andar. Né? Acho que vai ser da sua... Que é só a faciosidade. Embaixo eu vou colocar, sei lá, algumas câmeras, umas coisas assim, né? Bastante de cama. Já que... Bom, já era um barco de dente. Não era pra mim, né? Não era pra isso. Só uma... Uma... Outra pessoa, né? Uma... Vamos lá. Vamos aqui Já tá quase pronta Eu acho que eu vou deixar essa porra Pra ponta, né Pra ponta, né Bem Vamos dar uma olhada, né Espero que fique bom Opa Erra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E tudo que eu não caí, não caiu Agora sim Ainda faltou um pouquinho, né? Bom Vou pausar aqui É, cadê aqui? O que eu tava? Bom, tenho a nossa aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Estou quase terminando aqui. Vamos lá. 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 O jogo reiniciou. O jogo está dando muito erro. Muito erro mesmo. Erros absurdos. Vamos lá. 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 E aí 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 Amém. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. 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 Acho que é preciso ser um pouco mais baixo. Não precisa ser aqui para tampar, para aqui tampar. Né? Espero que sim fique bom. Tem que ficar bom na verdade não. Bem-vindo. Vamos lá. 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 Tem um quadro aqui E tem um quadro também Por que que tá errado? Ah, tem cinco Aqui Agora tá certo Ficou meio estranho Não é macho? 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 Não sei Então Vamos lá Não é macho?